E propósito Propósito É interessante, nós podemos ter pequenos propósitos Também, vou dar um exemplo Você pode sair aqui, olhar pro poste e falar Cara, eu vou chegar no poste Correndo Pode ser um pequeno propósito que te move a agir E o que que pode te mover A agir, talvez essa próxima semana Talvez seja coisa simples De pensar você com você mesmo As suas negociações internas Talvez pensar, se você tem filhos Pensar nos seus filhos Se você tem algo que você quer realizar, coloca Mesmo que seja a sua essência por trás Eu gostaria de ser reconhecido Então usa isso a seu favor E por isso que é importante reconhecer os valores Pra entender quem eu sou O que que me move, teve até pessoas que perguntaram É errado trabalhar Pra alguém, eu não acho que é errado Eu acho que é importante você entender Quem é você, o que você quer Não tem aquele negócio que todo mundo deve empreender Até porque dá muito trabalho E muita gente pode sofrer mais E ficar mal emocionalmente com isso Eu tô querendo dizer Se você deseja construir um patrimônio milionário São coisas diferentes Mas se eu quiser Eu posso ser feliz sem empreender E sem construir um patrimônio milionário Tem possibilidades pra isso Aqui nós estamos conversando De duas coisas ao mesmo tempo Uma, eu posso ser feliz Sem ter um milhão? Com certeza Só que eu posso ser feliz Tendo um milhão? Com certeza E aí você conhecendo os seus valores Você pode escolher qual caminho você deseja trilhar Nem todo mundo Tá disposto ali A deixar o prazer de curto prazo Na mão E ter insegurança E incerteza Às vezes ficar ali Seis meses trabalhando Todo mundo te chamando de louco Às vezes pessoas que você ama Falando Cara, ele não deu certo Ele não conseguiu Um bom trabalho Sua família é contra você Sua mulher Seu marido Você não quer nada Acreditando nesse negócio Você vai fracassar Uau Loucura E se tem muito tempo Que alguém não te chama de louco É porque você tá muito acomodado Eu tenho Eu acredito muito nisso Se tem muito tempo Que ninguém te chama de louco Cuidado Você pode tá muito acomodado Romano Eu falo assentamente isso Porque como o meu conceito É transformar as pessoas E serem um por cento Atingir um resultado Uma forma de pensar É um estilo de vida Que apenas um por cento Das pessoas compreenderão É lógico que você vai olhar Pro lado Pras pessoas que você ama Os noventa e nove por cento Que o envolvem Essas pessoas não vão Concordar com você E o pior As pessoas que te amam Vão aconselhar algo diferente Escreve o que eu vou falar Aqui pra você Pra gravar agora Não permita Que a crença de outra pessoa Se torne a sua realidade E uma coisa É muito importante Quando você tá buscando Esse caminho Do tal do enriquecimento Já percebeu Eu vou fazer live A semana inteira Com temas similares Eu vou trazer Coisas diferentes Mas existe uma base Às vezes que a pessoa Pode olhar de segunda a segunda E vai falar Pô Gil Mas você repete isso Você vai falar Do termostato financeiro Você vai falar De Napoleão Rio Que eu nem falei hoje Mas você pode falar De mesmas coisas E aí eu vou falar Pra você Caramba Porque é simples E é a mesma coisa Que você realmente Tem que fazer Foi por isso Que eu desenvolvi Através de padrões Que a gente vê Que são básicos Existe a individualidade Das pessoas Mas atrás das pessoas Que enriqueceram Existem padrões De pensamento E comportamento Padrões mapeados Por exemplo Por Napoleão Rio Que chegou a definir A riqueza Como um estado de espírito Que começa com pouca Ou nenhuma ação Ou seja Se você não trabalha Esse estado de espírito Esse autoconhecimento Que o Romani Tá falando Antes de agir Você não vai ter força Pra continuar nessa jornada Não se faz uma maratona E vou correr Uma maratona amanhã Você se prepara Você treina Você tem um time Pra sua mente Estar acreditando Que você será Capaz de fazer isso Então não adianta Sair que nem um louco E se a gente Fala a mesma coisa É porque a gente Viu esses padrões No caso eu criei Uma técnica Que eu chamo De técnica 1% Porque é a mesma coisa Que você Se você fosse Ser um lutador de jiu-jitsu Você quer ser um lutador Se você Se você for entrar Pra aprender Não adianta Você querer sair lutando Inventando golpe Porque existe um padrão Você é faixa branca Você não inventa golpe Você obedece Uma ordem aqui Porque pessoas Por décadas Já pensaram Em tudo que você Novato Poderia pensar agora Então começa obedecendo Pra que você chegue Num nível Que eu e Romani Por exemplo Chegamos Que a gente não tá aqui Lendo E poderia até estar Pra lembrar Tá tudo bem Mas a gente não precisa Tá lendo tudo Que a gente vai falar Porque existe uma coisa Olha que interessante Olha que interessante Cinco mil pessoas Que nos sabotam É como se você Tivesse Deixando o diabo Controlar a minha vida Isso Eu por exemplo Eu por exemplo E esses padrões Você pega ali Você pega ali O Napoleon Hill Ela olhava Ela olhava praquilo Como aprendizado Não existe Aquela coisa Cara Eu fracassei Pelo contrário Eu aprendi com aquilo Senão eu não conseguiria Sustentar um resultado melhor Eu não sou fracassado Porque eu fracassei Eu sou fracassado Quando eu desisto Quando eu passo Você não me vê Como um fracassado E esse padrão Percebe que Essas 500 pessoas De sucesso É muito mais Um jogo interno Do que um jogo externo Se você olhar Hoje Tem uma pesquisa A nível Brasil Mais de 70% Dos brasileiros São bilionários Que eu tô falando agora Bilionários São self-made O que que é self-made? Aquela pessoa Que saiu do zero E construiu um bilhão No Brasil No mundo É 54% Dos bilionários Self-made Saiu do zero E construiu um bilhão E agora O mais interessante É mais ou menos 20 e poucos por cento No mundo Que não Era tipo Multimilionários E construíram um bilhão Isso é um número Altíssimo também Se você for ver Aqueles de herança São a menoria E o mais Por quê? Porque o resultado Precisa ser sustentado Por alguém que tá ali No próximo Imagina isso Nível milionário Porque milionário É muito mais fácil de fazer E até uma provocação Eu tava vendo Aquele cara Deixa eu lembrar o nome dele Aquele da Virgin Eu não sei se você sabe Richard Eu esqueci o nome dele O cara da Virgin É um cara cabeludinho Assim do cabelo Não tô lembrando Richard é alguma coisa Beleza Ele é bilionário E eu achei interessante Que eu ouvi uma Reportagem com ele Perguntaram pro Richard Falando Cara Da Virgin Perguntando Por que você acha Que existem Tão poucos bilionários No mundo Sabe qual foi a resposta dele E que me Sabe Mexeu comigo Foi Porque pouca gente Pensa em ser Olha que interessante Mas olha que interessante A resposta dele Foi porque pouca gente Pensa em ser A mesma lógica Olha Tem muito mais gente Eu vou dar um exemplo Por mim Cara Eu sei que eu tô me limitando Quando eu falo isso Mas eu não penso Necessariamente em ser bilionário Eu tenho essa consciência Eu penso em fazer Talvez 50 milhões Talvez 100 milhões Mas eu não penso Necessariamente Em ser bilionário E isso é estilo Escolha de vida E tudo bem Só que eu tenho Essa consciência E tá ligado Com os meus valores Agora Eu decidi Ser milionário Eu decidi Não foi Ah, eu quis ser É totalmente diferente Eu decidi E eu tive que fazer Um monte de coisa Pra que isso acontecesse A mesma lógica Porque tem 1% só Que é milionário Porque pouca gente Pensa em ser A maior parte Das pessoas Tá tudo bem Se eu ganhar mil Tá tudo bem Se eu ganhar dois mil Tá tudo bem E outra Não tô falando Que tá errado não É a mesma lógica Pra mim tá tudo bem Ser milionário Tchau 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 Tchau